O Kami mudou de conta? Sim, gente. Aquele aqui é pra ele ficar mais low profile, sabe? Tava demorando muito a fila na outra, mas aqui a gente não tem skin. Gente, eu não vou jogar tryhard, é flex, a gente tá pra se divertir, tá tudo bem. Depois eu jogo o rank e o tryhard. Quando ele estiver assim... Ah, eu caí em mid, que tragédia. Você prefere a D ou mid? Eu prefiro a não, a voz de mid é vontade, meu Deus. A voz de mid é vontade. Uh, Samira. Foda, eu amo essa boneca. Ela é uma Katarina D. Verdade. Pera, a Katarina tá fazendo a D agora também, né? Não, não, é, mas assim, é o mesmo conceito. É o mesmo conceito. O pior que eu achei a Nive um pick bom contra a Jace aqui. Mas você viu a cura da Lulu que é um conceito? Eu vi, pois é. Acho que a bot lane vai ser interessante. Ela vai amassar a cabeça desse pai. Meu Deus. Nossa. Gente, galera, isso que eu tenho. A Lulu tá de breve ataca, você gostei. A Lulu vai brincando, é. Nossa, que mentira, setbox. A vidinha dele. Não! Não creio. Que unlucky. Oito de vida. Não creio. Ai, meu Deus, eu tô sem flash. Ela vem o gank nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 7. Nossa, aquele aí no contra nível é um sono, viu? Mas você é o Kamina, então pra você sentir uma mecânica. Pra você, sendo competitivo brasileiro, eu acho muito bom. Muito bom. Muito bom. Colêmico. Mas de qualquer role? Não, mid, mid. É um bom mid laner. Ah, eu acho o team muito bom. Não, não sei. Não sei. Difícil essa pergunta. Você acompanha o competitivo? Sim, sim. Mas os jogos da Pain. Mas eu tento. Ai, meu pai amado. Tá ficando. Tô ficando. Tchê. Tem que saber o que isso vai acontecer. Por favor, meu. Acho que ninguém fica de boa quando tá acontecendo. Tá ficando muito estranho, né? A gente veio à prova de comida. E aí ele falou assim, eu... Eu comprei moti pra gente experimentar. E vinha do Mochi um pacotinho, e eu achei que era tipo um açucaizinho, alguma coisa assim. Ele falou, não pode ficar cegado, não vai morrer não. Puta Evelynn! Eu quase matei o Kame. Faltou muito foco no matar o Kame. Idiot, né? Tô indo aí. Tô indo aí, tô indo aí. Tá sem flecha, Anívia. Pai que eu não sei. Meu Deus, que tem tanta gente aqui! Oi Lulu. Eu vou ficar na minha lente, ó. É não, aqui tá rolando uma aguleração. Tá muito movimentado, é. Tá muito movimentado aí. Eu não tenho que me amarrar pra isso, não. Vai Evelynn, pelo amor de Deus. Vai Evelynn, pelo amor de Deus. Dei muita saída, gente, na obra. Eu acho que vai passar o Kame. Esqueci que ela... Meu Deus. Eu sou muito ruim. Esqueci que a Anívia tem passivo. Que isso Evelynn? Vai pegar um dinheirão nele. Paz a Deus. O que eu fiz no mid ali, foi o crime. Ele sim tá forte também. Eu vou torcer pelo Teemo. Ah, mas o Teemo tá fazendo tudo. Uma hora que eu tô aqui, eu tô também, é só bater a cabeça no teclado, late game. Pelo menos teria passivo, exato, gente. Eu quero só pular de novo. É isso que eu acho. A Lu fez uma movimentação. Sai disso, é normal? Eu não sei o que o pessoal tá fazendo, bro. Olha, tem várias coisas anormais aí na build da Lulu. Que isso, o Teemo levou top. Ela se untou. Meu Deus amadinha. Tem ovo, né, safada? Nossa, o Teemo, agora que eu fui ver o nick dele. Agora que eu fui ver o nick dele. Nice! Obrigado, Lulu. Fofa. Pena que... Não foi suficiente. Ah, é que me dá um tempo, meu lindo. Eu quero caçar um serviço. Onde você morreu? Top? Morreu o Garen, né? Não sou louco. Você lembra do... Você foi no CBLOL do Rio Grande do Sul? Foi o primeiro evento grande assim que eu lembro. Puts, acho que eu não fui nesse. Não, foi sim. Já tá me tendo ido com bastante. Ah, em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Lembro, 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 lembro. Foi tudo esse CBLOL. Foi o primeiro evento grande assim que eu lembro. Foi, foi divertido esse. Surpresa, Pyke. Surpresa. Surpresa, Pyke. Nossa, esse aqui não dá. Ai, trolei demais. Agora que ela tinha que se ultar, ela não se ultou. Tá sem AP escudo. Ai, Pyke, filha da puta. É, não foi o Liv. É meu flash, gente. Desculpa. Finge que foi um flash ensinando a não flechar. Ai, Pyke, não. Não é assim que faz o combo. Melhor a gente sair, que o Draven tá full. Ah, eles tão mortos, eles tão mortos. A Evan não ia flancar. Nossa, eu vou usar se ele é uma capa. Ah, não é possível. Pior que eu uma capa. Se eu botar tudo que eu medico a uma capa. Ai, você é chato, hein? Ave Maria. Meu Deus do céu. Nossa, pobre o Google. Meu Deus. O Gol. Meu Deus, ela ficou doida. Meu Deus, é forte. Ah! Pássaro. Boa. Amo. Deu uma nível low. Ah, ela virou ovo. Meu Deus, o dano do Steam. Tá muito forte. Sim. Eu lembro que meio vezes eu pensava em tirar foto comigo e eu não sabia o que tava acontecendo meu trabalho. Eu tava só coisa extinta nessa missão. A gente nem cobrava comigo até. Ai, nossa. Eu tô meio morta. Um pouquinho só. Ai, Evelyn. Tão balanceada. Poxa. Poxa. Eu ia zoar, mas não morreu. Tchau. 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 Você não sabe o que você tá falando. Você tá dando oi pra quem tá indo embora, dando tchau pra quem tá vindo. Sim, sim. É muito bizarro. Mas é droga de cansado. É droga de cansado. Sim, sim. Mas isso é uma coisa muito chata, por um lado. Porque eu sempre fui muito certinho e family friend, na live, as coisas. Eu não sou sempre assim. Não, não é. Gente, não é. Não é, gente. Não, calma. Também não é pra tanto. Não, não. Não é, não. Não, não é de papacalhando. Mas, assim, é diferente. Tipo, por exemplo. É diferente pra melhor. Sim. Quando tá mais solto. Até por isso que eu gosto das nossas lives. Porque você me faz perguntas e fala sobre coisas que eu normalmente não falo ou me perguntam sobre. Porque as pessoas tem, tipo, uma barreira. Não, porque quando eu falei que ele é muito, gente, é que é diferente, gente. Gente, você vê o Kami em um ambiente profissional e você vê ele na festa. Acho que é diferente, ó. Exato. Ele não sai dando estrelinha, gente.